E aí, crianças, voltando para cá, ainda com os números racionais, né? São números que podem ser escritos em forma de fração, né? Qualquer número que pode ser escrito em forma de fração, né? São números assim, ó, dessa forma, né? Onde de cima é o numerador, o de baixo é o denominador, não é isso? Agora eu vou te ensinar como é que faz para transformar um número decimal em fração, né? Como é que eu faço para transformar um número decimal em fração? O que é um número decimal? Olha, número decimal são números com vírgulas, olha, 0,5, 0,75, 5,78, 0,78, né? São números decimais, esses números, eles têm vírgulas, esses são chamados de números decimais. É bem facinho, olha para cá, faz o tracinho, né? Olha, o primeiro, 0,5, toda fração tem que ter o tracinho. Faz o tracinho, coloca o 5 sem a vírgula e aí você vai contar, ó, quantas casas decimais eu tenho depois da vírgula, ó, uma casa decimal, né? O denominador é 10. Uma casa decimal, o denominador é 10, tudo bem? Difícil não, bem facinho, né? Olha o outro, faz um traço da fração, repete o 3 em cima sem a vírgula e embaixo, olha, conta. Quantas casas decimais eu tenho depois da vírgula, só uma? Uma casa é 10 embaixo, está aí, ó, a fração 3 décimos, né? Olha o outro, 1,2 faz o tracinho, repete esse número sem a vírgula, olha, o 12 sem a vírgula. E embaixo você vai fazer, ó, uma casa decimal depois da vírgula, 1,0 vai ser igual a 10, tá aí, ó, 12 décimos, né? Tudo bem? Muito facinho, né? Vamos para o de baixo? E se eu tiver duas casas decimal, o que que acontece, olha? Repete todo o número sem a vírgula, Duas casas decimal, dois zeros, então vai ser 100, 223 sobre 100 alunos, né? Se eu tiver uma casa decimal, um zero, duas casas, dois zeros. Já sacaram a parada? Facinho, né? Olha, 0,75, repete o 75 sem a vírgula, né? E conta, olha, duas casas decimais, dois zeros, então vai ser 75 sobre 100 alunos, né? Olha o outro, bem facinho também, olha, repete o número 548 sem a vírgula, e embaixo você conta, olha, quantas casas decimais? Duas, então vai ser igual a 100, né? 548 sobre 100 alunos, né? E se forem três casas decimais depois do zero? Faz o traço, né? Repete o número sem a vírgula, né? Está vendo? Três casas decimais, três zeros, né? Então aqui embaixo vai ser mil. Vamos recapitular. Uma casa, um zero, duas casas, dois zeros. Três casas, três zeros. Bem facinho, né? Olha o outro. Três casas decimais, né? Embaixo você já sabe que vai ser mil, né? E você repete o número em cima sem a vírgula, né? É um 3 aqui, olha. Tudo bem? Bem facinho, né? 123 sobre mil ou 123 milésimos. Olha o outro. Faz o traço. Quantas casas decimais eu tenho? Três. Então é mil, né? E em cima repete. Sem a vírgula. 5.078 milésimos. Milésimos. Logo, a gente conclui que todo decimal também é fração, né? Todo decimal é um número racional, tá bom? Então está aí nossos decimais. A gente aprendeu a transformá-los todos em fração bem facinho, tá? Tchau. Tchau.